Sucesso em todo o Brasil! Toca! Tu faz! Joga a mãozinha pra cima e cadê comigo, senhor! Bora, moçada, bandido, curi! Gui, a galera daqui! Extrema, é? Moçada de extrema! Isso! Pai, vai na parte! Ai, meu Deus! Pai! Pai, vai na parte! Vai na parte! Se passar, não sei! Caranguejo e pinhada pra trás! Se vão dar valor! Valor! Vem! 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 Estolorou de novo, meu prefeito! Vem! 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 Toca! Toca! Vem! 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 Sucesso Toca, toca do vale Agora sim, já é Quem quer receber, quem quer receber Quem não torceria pra toca do vale Vem receber aqui